Os céus, pra me encontrar, a minha fé, o seu lugar, uma hora assim como o mundo não conheceu. A bela luz se entregou, o teu verão me alcançou, uma flor assim como o mundo não conheceu. Deus, tua honra de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Em Tua, Tua glória, morreu em teu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia! Ele, Jesus, Filho de Deus. Ele, Jesus, Filho de Deus. Ele, Jesus, Filho de Deus. O amor é assim como o mundo não conheceu. O amor é assim como o amor, Jesus, Filho de Deus. O amor é assim como o mundo não conheceu. O altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Enxupra a sua glória Morreu em teu lugar Jesus, Filho de Deus O altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Enxupra a sua glória Morreu em teu lugar Jesus, Filho de Deus Enxupra a sua glória Jesus, Filho de Deus Seja sempre exaltado Enxupra a sua glória Enxupra a sua glória O altar de adoração O altar de adoração Enxupra a sua glória Enxupra a sua glória Morreu em teu lugar Jesus, Filho de Deus O altar de adoração O altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Enxupra a sua glória Enxupra a sua glória Morreu em teu lugar Jesus, Filho de Deus Tu é Jesus, Filho de Deus Tu é Jesus, Filho de Deus Tu é Jesus, Filho de Deus Seja sempre exaltado Que o Senhor nos estuprísse Esta noite O altar de adoração O altar de adoração O altar de adoração O altar de adoração